E olha, o aparecimento constante de escorpiões está preocupando os moradores de Presidente Prudente. Segundo a Vigilância Epidemiológica, quase 200 acidentes envolvendo o animal peçonhento já foram registrados esse ano na cidade. O Isaías mostra os escorpiões que encontrou. Foi nesse terreno, bem ao lado da casa dele, que estava a maior parte dos animais peçonhentos. 28, 29 que eu matei aqui. O aposentado, que tem problemas no coração, também teve a infelicidade de achar quatro deles dentro de casa. Perdeu o sossego. Só vai aumentar, né? Você já pensou esses quase 30 que eu matei produzindo? Mais, fiote? E a esposa, a Marina, que tem diabetes, perdeu o sono. Dia desses, passou o maior apuro. Tinha um em cima da minha cama. Aí eu virei de manhã, sorte que eu virei pra cá. Quando eu senti assim, achei que era bizarrinho, né? Passei a mora, ele andando aqui, eu endureci o braço, ele caiu atrás da cama. Segundo os moradores, o problema se agrava, porque nos fundos das casas fica uma escola. A prefeitura, se você tem um terreno, você deixa sujo, ela vai lá e te mete uma multa. Você tem que limpar. Por que que aqui do SESI, aqui ninguém vem brincar com o SESI, ninguém vem, não fala nada. Ali na frente, ali, ó, pra frente ali, tá uma mata, uma mata, entendeu? Então, eu acho o seguinte, são iguais, é pra todo mundo. O aparecimento de escorpiões tem crescido ano a ano, e os acidentes também. De acordo com a Vigilância Epidemiológica em Presidente Prudente, em 2016, foram 123 casos. Já em 2017, 209. No ano passado, mais de 380. E este ano, até metade do mês de maio, foram contabilizados 170 acidentes com escorpiões. O Claudemir, de 64 anos, foi uma das vítimas. Essa do escorpião foi terrível, lateja muito, né? Tava na camisa, coloquei a camisa aqui, tô abaixo, cheira e picou. É em meio a materiais de construção, madeira, terrenos mal cuidados e sujeira, que os escorpiões se proliferam e amedrontam todo mundo. Por isso, limpeza é fundamental. O abrigo, né, que são os restos de construção, e também um fator favorável à alimentação, ele se alimenta predominantemente de barata, então a gente precisa ter um cuidado com nossos lixos, os resíduos gerados em casa, e deixar em sacos fechados para evitar esse tipo de situação também. O Centro de Controle de Zoonoses informou que lugares assim são rotineiramente vistoriados e reforçou que as denúncias ajudam nos trabalhos de prevenção. É fundamental a pessoa ser vigilante com o seu próprio domicílio e também ali, vir um imóvel irregular, também passar as informações para o poder público e a gente tentar reduzir o impacto aí. É uma situação extremamente preocupante. E olha, nós entramos em contato aí com a escola do SESI, citada na reportagem, segundo a direção, um dos terrenos é uma área de conservação e outro pertence à Prefeitura de Presidente Prudente. Nós entramos em contato com a administração municipal e a Prefeitura falou que vai providenciar a limpeza. A área já está no cronograma de limpeza dos bairros, realizado pela Secretaria Municipal de Obras.